Música Com grande assédio do público presente no Auditório Master e nos estandes da Expo SOEA, foi lançado em Fortaleza o livro Drenagem, Pavimentação e Urbanização de Vias. A obra tem, entre seus autores, o presidente do CONFEA, José Tadeu da Silva, e do CREADF, Flávio Corrêa de Souza, e oferece importantes referenciais técnicos para a realização de obras e o planejamento de políticas públicas, em um momento de superação de adversidades para o país. Drenagem, pavimentação e urbanização de vias tem o patrocínio da Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, e teve distribuição gratuita aos participantes da 72ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia. Toda empresa deve procurar o caminho da eficiência em suas diversas áreas. Isso é, aprimoramento tecnológico e dos diversos recursos humanos, valorização profissional, qualidade, controle de orçamentos, custos e lucros éticos na execução das obras. Esta publicação técnica oferece a todos as melhores condições para que cada um possa gerenciar seus orçamentos com maior precisão, influenciando positivamente o custo final. Ela vem preencher uma lacuna na medida e que contribui para complementar e ampliar os conhecimentos adquiridos nos cursos de engenharia civil. O CONFIO CREADF e a Mútua, juntamente com a ABEV, a Associação Brasileira de Engenheiros de Pavimentação, disponibiliza uma publicação técnica do livro Drenagem, Pavimentação e Urbanização de Vias, visando atender aos universitários, engenheiros, prefeituras, secretarias de obras, administrações públicas, oferecendo condições técnicas para que possam gerenciar seus orçamentos com o máximo de precisão para obterem lucros éticos nas execuções das obras. O objetivo é dar condições para que os profissionais possam influenciar no resultado final de cada orçamento, obtido por meio dos quantitativos, das memórias de cálculo, das planilhas sintéticas e analíticas, acompanhando em paralelo os segmentos da engenharia referentes à qualidade das obras e suplantando as complexidades técnicas envolvidas em cada empreendimento. Dessa maneira, é que o sistema CONFIO CREADF e Mútua repudia a prática odierna e inadequada de licitar serviços de engenharia na modalidade pregão e, principalmente, pregão eletrônico. E esta tem sido uma batalha a ser vencida pelo nosso sistema.